A Zona Leste vem jogando sassafada, novinha de São Mateus, eu jogando sassafada Depois do baile do velho eu vou te levar pra casa Tu me deixa de cozinhar, te deixa de cozinhar, te deixa de cozinhar Tu me deixa de cozinhar, te deixa de cozinhar Tu me deixa de cozinhar, te deixa de cozinhar